Estamos juntos nessa reunião aqui em torno do mandato do vereador Marcelo Sgarbosa. Mandato comprometido com a cidade, com a cidade justa, a cidade comprometida. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos retomar os anos de desenvolvimento de Porto Alegre, onde Porto Alegre se transformou a referência mundial da participação popular, da inversão de prioridades, do desenvolvimento, do emprego, do lazer, a cidade das praças, a cidade da regularização fundiária, a cidade do transporte público coletivo. Nós precisamos renovar esse esforço, renovar essa esperança, ter novamente uma cidade para todos, uma cidade justa e igualitária. Isso significa termos pessoas, nos lugares certos, comprometidos com o transporte coletivo, com a mobilidade, com o desenvolvimento econômico, com o respeito aos mais pobres, com o respeito à reciclagem de nossos resíduos sólidos, com a qualidade do nosso ar, com a qualidade da nossa água e, principalmente, pessoas comprometidas com a igualdade, com a Porto Alegre cada vez melhor. Um forte abraço a todos e deixo aqui, em especial, o orgulho de estar nessa caminhada junto contigo, Marcelo. Um grande abraço.